A lua e eu Aniversário é esse mesmo, hein? Vamos cantar comigo! Se quero ouvir falar teu nome A lua e eu A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho Mas não são as suas, eu sei Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz Eu deixo pra vocês A cor das caras Eu olho, eu olho Quando eu olho no espelho Desconto quando o velho tá acabado Ainda não Procura encontrar Eu sei onde está você Você é você A lua e eu Mais um ano se bastou O navar e o caça hoje A dor do aniversário A lua e eu A lua e eu Parabéns Parabéns A todos os aniversários aí Dia 6 primeiro aniversário Também muita paz pra todos vocês aí Muita saúde Obrigado Pissar de Deus Vamos ver O que é isso?